Olá, retornamos aqui com o nosso programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da TV Alerj com a Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro. Nós estamos hoje discutindo, no dia 13 de julho, a proteção integral, doutrina essa trazida pela Convenção de Direitos da Criança da ONU e que, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o seu direcionamento para aquilo que a gente espera de uma verdadeira cidadania para nossas crianças e nossos adolescentes. Temos aqui, como convidado especial, o desembargador Ciro Darlan, que está dando um banho de história, remontando a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ciro, quero trazer um tema caro sobre essa agenda da Criança e do Adolescente, que é o tema do abuso sexual, da exploração sexual de crianças e adolescentes. Queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, o quanto você dedicou a isso e quais são os caminhos a serem seguidos no enfrentamento dessa questão. Nicodemos, antes de fazer esta gravação aqui com você, na TV Alerj, eu tive a satisfação de inaugurar hoje, de manhã, na 11ª DP, a Delegacia Policial da Rocinha, um projeto com a delegada local, que teve a ideia de implantar uma sala de recepção para mulheres vítimas de violência e para crianças vítimas de violência. O nome da delegada era a doutora Flávia Monteiro de Barros, ela merece toda a nossa homenagem. E isto já é um sinal, já é um começo de que segmentos da segurança pública começam a se sensibilizar para esta covardia tão grande que nós, adultos, nós todos somos responsáveis, porque a lei diz isso, é dever de todos, diz a nossa legislação, diz a nossa Carta Magna, respeitar e fazer respeitar com prioridade absoluta os direitos fundamentais de crianças e adolescentes e dar a essas crianças proteção integral. O número de crianças e adolescentes vítimas de violência dentro do próprio lar, onde ela deveria ter a proteção maior dos seus próprios pais, dos seus próprios familiares, é muito grande. E nós ainda não criamos uma rede de proteção a essas crianças. Em qualquer lugar de país civilizado, qualquer vizinho que vejam a criança chorar inadvertidamente, ela vai procurar saber o que está acontecendo com essa criança, vai chamar a atenção das autoridades, funcionam os conselhos tutelares que nós precisamos fortalecer aqui no Brasil, dar a eles o verdadeiro significado de proteção integral às crianças. Lamentavelmente, os conselhos tutelares, essa instituição pela qual tanto lutamos, hoje tem sido objeto de atuação política, de atuação de alguns segmentos religiosos. Quando a religião do conselheiro tutelar tem que ser a religião da proteção integral a crianças e adolescentes. E todo mundo pode ser conselheiro tutelar, desde que se submeta ao pleito, que de quatro em quatro anos, aqui no Rio de Janeiro, elege os conselheiros tutelares. Os conselheiros tutelares são os guardiãs da infância. Lamentavelmente, uma cidade como o município do Rio de Janeiro, que deveria ter 50 conselhos tutelares, só tem 19. Então, isso é um pleito que nós devemos fazer. O ano que vem nós vamos ter eleições municipais, vamos eleger o prefeito, vamos eleger os nossos vereadores e temos que fazer com que eles tenham compromisso com a causa da criança. Porque uma criança bem cuidada, uma criança respeitada, será um cidadão que respeitará e que cuidará dos direitos dos outros. Em contrapartida, uma criança violentada, uma criança que sofre a violência das drogas, a violência física, essa criança se transformará em um adulto violador de direitos, porque essa é a lição que os adultos passam para elas. Então, nós temos que continuar, Nicodemos, lutando para que conselhos, cidadelas como essa, tanto dos conselhos de direitos, que são importantíssimos e que todo mundo deve ter uma participação efetiva, tanto a sociedade civil quanto o fortalecimento da representação das organizações governamentais, para que, através de políticas públicas, se construa uma nova cidadania, uma cidadania consoante à lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dê prioridade absoluta e que dê proteção integral ao segmento da infância e da juventude. Um segmento abandonado, um segmento violentado, ele não tem outro caminho se não reproduzir aquilo que nós, adultos, ensinamos a ele. Por isso, é um desafio muito grande e eu fiquei muito feliz hoje de manhã com a doutora Flávia ao ver que a polícia civil, que é um segmento que, muitas vezes, a sociedade, muitas vezes, nós não compreendemos os segmentos de segurança pública, atribuímos a ele atos de violência que acontecem também e que devem ser combatidos, mas que devem ser comemorados quando vemos uma delegada construir dentro da sua delegacia. Não é só uma sala de atendimento especial, é toda uma consciência de que a comunidade precisa respeitar a mulher que tem sido vítima de tanta violência, mas muito mais do que a mulher. Eu tenho inveja das políticas de proteção à mulher, porque a mulher fala, a mulher se defende, a mulher tem a voz, tem a força política, tem o voto, mas criança e adolescente não tem. E criança e adolescente não tem voto, não tem vez, não tem voz, só tem o choro, só tem o sofrimento e, muitas vezes, ela apanha do pai e da própria mulher, da mãe. Então, somos nós que devemos ser a voz dessas crianças e fazer com que elas parem de sofrer para que exerçam a sua cidadania com respeito e depois reproduzam essa cidadania respeitando o direito alheio. Muito bem. A gente trouxe aqui, assim, vários elementos, a questão da prioridade absoluta, a questão da proteção integral e tem uma coisa muito importante que a Convenção dos Direitos da Criança sinalizou e que nós regulamentamos na nossa Constituição, que é o princípio de cooperação. Família, sociedade e poder público. Quando a gente cuida de sociedade, desembargador Ciro Darlan, meu amigo Ciro, a gente cuida da sua representação na proteção integral, que é o Conselho Tutelar. Que você falou sobre o Conselho Tutelar. E você menciona muito bem, porque esse ano nós temos eleições ou processo de escolha para conselheiros tutelares em novembro, no Brasil todo. Uma lei federal que instituiu o processo de escolha nacional. E aí, Ciro, eu queria que você trouxesse aqui um depoimento seu como juiz. Lá da infância, quando se relacionava de maneira proativa com os conselheiros tutelares e a importância do Conselho Tutelar na proteção integral que a Convenção de Direitos da Criança e da ONU nos apresentou. Eu queria que você trouxesse a sua consideração sobre isso. O Conselho Tutelar, que é um instituto criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é novidade aqui para nós, mas nos países civilizados ela já existe naturalmente. Os conselhos têm esse papel de estar presente na comunidade e de ser representação da própria comunidade. Daí ter uma eleição. Além de ser um órgão absolutamente autônomo, não é um puxadinho do judiciário, não tem independência e autonomia. E por isso deve atuar, usando essa independência, essa autonomia, para estar presente nas comunidades, nas famílias, para criar uma corrente de proteção integral através do comércio local, através das associações de moradores, através das escolas, fazer-se presente em todos esses espaços com o discurso de proteção integral, com a prática de proteção integral. Então, os conselhos tutelares são muito importantes. Primeiro que é um segmento da própria sociedade, é um braço estendido da própria sociedade, gerado pela sociedade através das eleições e com este papel importante de serem os guardiães, os apóstolos que garantem a proteção integral e o respeito aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Eu sempre fui muito respeitoso com a instituição do Conselho Tutelar, sei da importância do Conselho Tutelar e você, cidadão, tem a responsabilidade, dentro dessa cadeia de solidariedade, que a obrigação é da família, da sociedade e do Estado, da garantia dos direitos fundamentais, você tem a oportunidade de participar, elegendo o seu Conselheiro Tutelar e não o eleja por princípios políticos, por influências ideológicas ou por influências religiosas. Eleja reconhecendo a liderança dele, do Conselheiro Tutelar, e o compromisso dele com a causa da criança e do adolescente, porque é uma das instituições fundamentais para efetivarmos os direitos da criança e do adolescente. Para isso, precisamos muito desse instrumento importantíssimo, que são os Conselhos Tutelares. Muito bem, Ciro. Esse é um tema muito caro para a sociedade, para a democracia social, e são tantas questões que nós poderíamos discutir aqui, nesses 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, aí nos 34 anos da Convenção de Direitos da Criança da ONU, que o Brasil foi o primeiro país signatário. Mas o nosso tempo é curto, precisaríamos de outros programas para poder trazer a sua história de vida, a sua história entregue a essa causa da criança e do adolescente. Queria deixar aqui esse testemunho e o nosso agradecimento em nome da sociedade, das organizações, da sociedade civil, do poder público, todos nós que testemunhamos ao longo de 41 anos a sua dedicação como magistrado, como juiz, a busca interminável pela justiça, especialmente pelas nossas crianças e adolescentes. Então, muitíssimo obrigado, desembargador Ciro Dallan, amigo Ciro Dallan. É um momento muito importante para todos nós, trazê-lo aqui para esse ato de celebração dos 33 anos. E aí, nós estamos terminando o nosso programa de hoje com o tema sobre a Convenção dos Direitos da Criança da ONU e a Proteção Integral. Tivemos aqui a contribuição do desembargador Ciro Dallan, entrou também contribuindo o nosso presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, o deputado Munir Neto. E aqui deixamos um recado, uma mensagem, que é preciso proteger integralmente as nossas crianças e adolescentes. E até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui em mais um programa do Rio Sem Fronteira, TV Alerje, trazendo debates que possam e devem contribuir para toda a agenda internacional e que envolva o Rio de Janeiro, a cidadania do Rio de Janeiro, para muitas questões da nossa pauta. Muito obrigado, desembargador Ciro Dallan. Até a próxima. Nos vemos no próximo programa.